A mulher é cercada e quer que a gente goza para ir para a mensagem. E ama! Você tem um co-chã de amulado, você quer ter um sorriso. Você tem um co-chã. Você tem um co-chã de amulado, por favor, você quer ter o meu amigo, ou, você tem um co-chã de amulado, mas, você tem um meu amigo na minha boca. Música 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 Amém! Bebo na vida Bebo na vida Bebo na vida Bebo na vida A CIDADE NO BRASIL 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 Márça, baca, sanda, vólamo, zídei, abia, vóla, galhegna, mertá Música 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 Música